E aí galera, aqui é o Cadão, esse é o Heroes of the Storm e isso é uma gravação, tá? No momento que vocês estiverem vendo isso, eu tô fazendo outra coisa, não fazendo isso aqui É tipo futuro presente, é uma coisa muito louca assim, faz você pensar, né? Não, na verdade não Tá, a gente vai jogar com o Keltas, que é o velho KT E vai sair o novo KT, que é o Keltosad E a gente vai tentar fazer um mix, tá? Tudo que você vê que eu vou fazer nesse jogo aqui, não replique Não faça a mesma coisa Faça o contrário Por exemplo, tem um Gage no outro time e tem uma Chrome Vou morrer? Vou Vou pegar esse aqui? Não Stack, abraço E eu vou pegar, já que o Keltosad tem aquele, o Hadouken de gelo de ultimate Eu vou pegar o Hadouken de fogo, porque eu vou pegar o Hadouken de fogo, tá? Você fala, Ricardo, mas ele é muito ruim É, sim Tem negra invisível Ah, mano Mano, 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 mano Nossa Nossa Linda Boa, Joe Só não foi tão boa porque eu não peguei o Flamestrike Mas fora isso, foi maravilhoso Não precisa de stack Onde eu vou pegar stack? Vou pegar esse stack lá embaixo Cadê o Gage? A gente precisa ficar longe do Gage Balrog? O do Street Fighter? Peguei! Uh! Não! Ai, que susto Meu Deus Achei que você ia jogar em cima de mim Eu ia morrer Tá, vamos lá Ok, continua Um Ah, não Agora que eu não toquei que é um Butcher aquilo Fuck Eu tô fudido Vezes dois Gente, não, mas calma XP Não, 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 não Não, o que você foi fazer? Vala, vala O que você foi fazer no top? Me fala Danger 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 Oi? Ah, não Foi do... Ah, que susto Eu vi o... Tá, ok É que... Eu vou até pegar o negócio de mana Porque eu não quero nem voltar pra... Ah, não Não Eu... Ó, eu deveria pegar esse aqui Vou pegar esse aqui ou não? Não, não quero nem voltar pra base Pra pegar mana Nossa, olha o derraca ali Mano, que jogo é esse? O que que a gente tá jogando? É... É... É tíbia? Nossa, quantos stacks lá embaixo Eu tô indo Tô indo Tô indo Ah, não Tá Ô, saco Como não pegou? Não Meu stack Ô, ô Você tá me devendo um stack Blizzard Blizzard 2 aqui Eu acertei Pegou Obrigado Quem tá me acertando? Valeu? Valeu? Ah, é o... É a Chrome Ok Não Ok Tudo bem Eu não me incomodo com essa situação do nosso time Eu só não quero pegar ali porque tem uma Chrome Tem uma Chrome, cara A gente não vai pegar... Mano, tem uma Chrome Vocês não vão pegar... Mano, tem uma Chrome no time adversário Mas vocês não... Não tem noção do que a Chrome faz com esse... Com esse bagulho? Ela não vai deixar essas brigadas não Tipo, ela não vai deixar essas brigadas E eu tenho dois stacks Que eu não posso largar Tipo, eu gosto dos meus stacks Tá, vamos avisar pro meu time Gente Gente Altar Do lado da base deles A Chrome Nunca vai deixar pegar E vocês me... Vocês estão me devendo um stack e um coração Ok Combinado então, né? Ok, beleza Vamos lá Eu tô num raio Esse aqui não vai funcionar Esse... Não deve funcionar Mas a gente vai pegar esse aqui Oi? Alô? 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 Não, 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 não Não Pegou Pegou Ah, pegou no pé Nossa, que lindo Blizzard, obrigado Eu achei que não ia pegar Na verdade eu achei que não pegou Mas... Tudo bem Ele quer me jogar Ele quer me jogar Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Pegou o coração Isso, garoto Eu tô vendo Nossa, linda Eu não vou morrer de você Mas eu quero o seu stack Você é o Davi Você é o Davi Aceita, né, Davi Nossa Nossa, o cara ninja Não Yes Que lindo Meu Deus do céu Pegou Sete A gente tem que ir pra base Não tem, não? Puta, eu acho que eu vou morrer, mano Eu devia ter que ir pra base Por que eu não fui pra base? Eu vou pegar isso aqui Ok, gente Combinado Peguei Ah não, ela pegou o combo Ah não, 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 não Em mim, não Isso, aí Isso, ele já correu Ele já correu Dois Isso Olha o life dos caras, mano Pegou Ah não, 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 não Fica na frente Ai, obrigado Meu Deus Eu não fui pra ir Eu não fui pra ir também Socorro Mata ela Ela quer matar Mata, mata, mata Mata essa porra Mata, mata Ah não Beleza A gente pegou isso aqui Tá, seguinte Ahn Nove Nove stacks Ok A gente não vai chegar em 20 Vamos ser realistas aqui A gente não vai chegar em 20 A Chrome viu que a gente tá com stack Pra quê? Mataram a Chrome? Não Preciso dizer matar a Chrome Chrome, Anan Gnoma Foca É a Gnominha que você tem que matar Não, não esses negros Ih Tá dentro da barata Nossa Contra-atacou agora, hein Stack Nossa Matei a Chrome E o stack Cadê? Desculpa, gente Desculpa, desculpa Voltei, voltei, voltei Tô indo, tô indo, tô indo Bot, bot, bot Tudo bem Lembra aquele coração que vocês estavam me devendo? Tudo bem Já digamos que o coração e o... Não O stack voltou O coração não Não sei como é que vocês vão pagar um coração Mas... Tá Ah não 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 Vocês estão tretando agora Não, não acredito Puta, bem no altar agora No meio Nossa Quanto stack ali Meu Deus Peguei Treze O Bunch tá aqui Não, 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 não Seu Davi Obrigado, seu Davi Ô, seu Davi Nossa, fodeu Não dá Ah, não, não acredito Sai, essas naves Tira as naves daqui Volta, volta, volta Ah, não Não acredito que essas naves mataram o cara Não acredito Dezessete, gente Dezessete, meu Deus Gente, tá tenso o negócio aqui Tá muito tenso Tipo, o que que ela pegou? Ela não pegou Ela não pegou o negócio Não acredito Ela não pegou Uau Ah, é, a gente também tá perdendo o jogo A gente esqueceu Tem isso aí também Nossa Meu Deus Corre, ninja Corre Mas corre muito Corre, 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 corre Não acredito Não acredito que voltou O W dele Finge que vocês não viram isso Ok Passa O vídeo Tem nada a ver Isso Isso, garoto Tô chegando Não Não Dezoito 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 Ai meu Deus Tão perto Ai, tem que ir lá no bote Meu Deus Vamos por aqui Porque a gente não quer perder os stack Dá toda a volta Ninguém tá com pressa Eles tão com a menos E é um dos caras que corre atrás da gente Não, derraca Não Ah, eu tô já Beleza Ok Aqui a gente pegou Beleza Tem gente aqui? Não? Ok Ah, tem sim Ok Oh A morte no stack Nossa senhora Não, agora foda-se Agora tipo A gente vai meter o louco Como se não houvesse o tomorrow Nossa Tia Opleee Como é que fica? Heiner Ah não Opleee Não Ele vai me bater Dá pra bater dali Olha lá Não, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não tem como Eu vou morrer Foi mal Desculpa amigão Eu preciso Eu tô indo Eu vou pegar Só que eu só consigo pegar Depois que a Chrome morrer É isso que você não tá entendendo Oh caceta Nossa Bolota na cara dele Opa Nossa O nego veio pra frente Pra tomar a bolinha Da Liming ali Toma isso aí Não, o Genji se fuda também Você viu? Na hora que ele veio Eu Ei, 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 ei Ah não Nossa Quase que eu tomo de graça Tá, eu tenho que ficar ali Na hora que o Genji pular Eu dou o E Insta, insta, insta aí Insta aí Ah, o nego pegou aquilo rápido Como? Quem que faz o mercenário rápido? Obrigado pelo coração Vai aqui, ó Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Tem um ninja É, tem um japonês aí Ok Seis segundos Seis segundos Seis segundos Olha o Keltosar de novo Gente, o coração Vocês estão me devendo Não é obrigado Vamos ficar pra baixo Porque eu Olha lá Tem neve em cima Olha lá Nossa Nossa Bem, eu morri Ah não É, acho que você vai morrer também Tia, desculpa Eu acredito que você vai morrer É Lembra que eu falei Que o Butcher ia Gente, de novo Eu falei que a gente ia morrer Porque os negros iam Vim por cima E... Mas tudo bem Porque agora a gente acabou os stacks Agora a gente pode meter o louco E a gente não deve estar dando muito É, não está dando muito dano não Tudo bem Mano, um está bom Um, um Um está ótimo Eu que vou voltar primeiro? Um está bom Pega esse aqui Esse aqui A Chrome não vai deixar a gente pegar Puta Que nega chato A Chrome está ali Então foda-se Não, gente Bem, você morreu Não, eu morri Não, eu morri Ai, pegou Ei, pegou Nossa, tem que matar um cara Meu Deus do céu Mata Ah, não acredito A Chrome Ela lutou já Ela errou o combo Ela errou o combo O coração Nossa, obrigado Vocês estão Vocês já pagaram o coração Tudo bem Nossa, o game vai dar tipo Nossa, gente Eu estou jogando Desculpa, eu joguei muito agora Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Tipo, desculpa Mas eu joguei muito Não, desculpa Desculpa, desculpa Foi mal Mal minha Não, agora Vocês querem fazer o boss? Pff, ok Ah, leva o mid Aqui, aqui Max Mercenário aqui Mercenário Vamos pegar o mercenário Por favor Isso O coração Isso Agora a gente empurra Nossa Alimine Aqui, aqui Aqui Isso Vamos no bot agora No bot agora O bot, o bot, o bot Vai, vai, vai Ah não O coração não Ok, foi Foi Isso Pega, pega Tamo indo Tamo indo Tamo indo Cadê os Os jogos Isso, limpa isso aqui E de novo Bota a cara aí Nossa, vala Ei Não, não é assim também Não, calma Vala Pra tudo você tem um limite O Reiner Foda-se Receba isso aí Puta Quase que o nego morre Morreu Opa Não, não Nossa Tomou dois ali Não, calma aí Agora Nossa Nossa Não deu Desculpa 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 Eu tentei muito Você viu que eu tentei muito Tipo, não foi pouco Eu tentei muito Nossa, o life Como eu vou morrer do mercenário Ela entrou na base Vai 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 Nossa Gente do céu A gente vai pegar a mana Nossa Perfeito 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 Aqui, ó Vem no bot Ó Como que a gente pega isso aqui, ó Bomba Bomba Pega esses dois Deve Devia dar pra pegar os três, né Tudo bem Foda-se Bomba Muita skill Muita skill Meu Deus do céu Quanta skill Não sei porque eu tô mexendo Porque não dá pra desviar Foda-se Gente Eu realmente preciso de ajuda Eu não estou zoando Eu preciso muito de ajuda Fica lá Rápido Vai, vai, vai Vai, vai Não, não Deixa Sai, sai Sai daí Sai Não, não, não Sai Por favor Sai Só sai Só sai Acontece 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, gente Aqui Não Pega o O que? Gente, aqui O cara vai vir Eles estão Vão Vir Ai, não Meu Deus De novo Não, eu já vi esse filme antes Ah lá Morre aí, vai Morre aí, vai Isso Meu Deus Alimi Desculpa Tia, mas foi muito bom Sai daí, velho Pelo amor de Deus Nossa, cara Foi muito da hora Alimi Que tá mandando Pá Nossa A Chrome quer matar A Chrome quer matar Aqui, mano Não adianta ficar olhando Para o lugar Faz alguma coisa Isso Eu tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Isso Limpa o toque Isso Que bacana Tô indo aí Não, mágico Não, mágico Mago Nossa, cuidado Sai, sai, sai Sai, sai Gente, é possível Que é melhor deixar o bot É bem possível Que é Deixar o bot Cair É a melhor opção É bem possível Que essa seja Uma das melhores opções Que eu já fiz Na vida Ah, não Quem que tomou O negócio aqui Ah, ele vai voltar Isso Toma vocês dois Nossa senhora Jesus Cristo Amado senhor Nossa Sai daí Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Nossa Meu Deus do céu Caceta Eu tomei um combo Vai combar A compra dos combos Combodo Ah, não Morreu Não Não, se eu vou morrer Eu vou morrer? Não Eles vão no boss Não Eles não vão no boss Se eles forem espertos Eles pegam os mercenários E depois Ah, não Alguém que tomou Eles vão no boss Eles vão no boss Não acredito que eles vão no boss Não, tô ligado Eu não vou lá não Tô suave Toma isso aí Eles vão pelos mercenários do boss Agora O jogo foi tenso O jogo está tenso Na real Como é que foi tenso? Deixa eu soltar essa porra Vai Vai pra base Isso Pronto Era pra ficar esperto Isso A pessoa já está com dois HP Já está bom Já Opa Pegou ali no cantinho Nossa Joe 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 Nossa 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 Morreu também Sabe quem não estava no teamfight? A Chrome Porque ela estava morta já Você vai aparecer e vai tomar uma É assim que funciona agora Ela está ali? Não estou andando Estou batendo Estou dando tapa aqui Meu Deus do céu Estou indo Estou indo Estou indo Estou pegando Estou pegando Estou pegando Estou pegando Não Não Só empurra Vai Vai Aqui Aqui Nossa Fiz errado Fiz errado Desculpa Estou tenso A situação aqui Isso Ai Que não bate Que não bate Que não bate Aqui Vai 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 Ai Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É agora Esse é o momento Esse é o momento Esse é o momento Nossa Aqui 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 Isso Não Aqui Isso Eu preciso do poço Tem poço aqui? Tem Vem aqui 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 Escorte Bot Vai Aqui 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 Tem Três Três Mercedário Nossa É como Não 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 Já vai Para a base Vai Vai Pronto Vai para a base Vai Vai Ficando Com fogo Aí Isso Vai morrendo Também Quem que tem Também É o Reiner Chegou Não é Possível Mano Tem que matar Chrome Se não matar Chrome Fodeu Fodeu Muito O que tem Esse jogo A gente vai perder Eu estou sentindo Que a gente vai perder Meu Deus do céu Aqui Fica aqui Vai lá Vai lá Vai lá Nossa senhora Eu não posso Ficar aqui Nossa Velho do céu Isso Vai Vai Isso Derraca Você está jogando Muito Estou pegando Estou pegando Estou pegando Não acredito Cancelou Não 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 Vai Vai Aí se eu não pegar MVP Dessa merda Vocês estão me tirando Que eu só morri uma vez Acabei meus stacks Best in game Best in game Best in game Receba essa Eu vou votar em mim Normalmente eu não voto Não Eu vou votar no Derraca Porque quando ele puxou o cara Pro flame strike Parou Aí eu falei É nóis É nóis A croma Aparece Cabe Vai ser assim Vai ser assim Vai aparecer Vai tomar Simples Vamos refletir um pouco Sobre essas estatísticas Temos Muito 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 Infelizmente Nossa Você deu 23 de dano No enemy core 155% mais Que outros jogadores Uau É isso Depois de tudo isso que eu faço Você pega quantos Gente a gente fez tudo Que você não deveria fazer Numa build Ok E é isso Não aprende-se nada Com esse vídeo Eu achei que a gente ia perder De verdade O Genji tava seco Pra me matar Seco E o Davi Gente Eu queria agradecer Ao seu Davi Seu Davi deu muito técnico Como jogo Estou agradecendo Ao seu Davi no momento E a Chrome Receba Agora Mas foi bom Foi legal Amo todos Gente Não esquece de dar um joinha Não esquece de compartilhar Com os miguxos Sabe o que você poderia fazer também? Entrar aqui Na Twitch E também seguir Sabe o que você poderia também fazer? Se inscrever no Patreon Ou se inscrever na Twitch Porra Ajuda a gente a continuar A fazer esse negócio Que eu acho que vocês gostam Ok? Então eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Valeu Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha E se inscrever no canal 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 E se inscrever no canal